Avisa quem te mandou aqui que eu não vendo maconha Pupila de lata, guerra do chacra Meu sonho no mapa, neto da mais sábia mulata Apontou e gatilhou, errou zapata Rua vazia, chove bala de prata É o peixe, é o peixe, é a onça A carpa é o bonde, é o bonde Pisando nas baratas, morcego, raposa Chegando de sonata É o rap game, copia de cane Todos tem arma prontos pro bang bang Com a maná de pen, todos bebem colden Quero a morte de pacto, vivem igual colpem Highway acelero a mais de cem Quantos morrem pelas de cem Não me distrai, tem que ir além Chapado de novo, pra frente me mova Mira no curvo, amigo do fogo Inimigo de nero, fechado com ro-ro Então traga mais louro Bonde tá o torro, peito arrelo, zoro Rater só o choro e sem desaforo Avô a besouro, cobra no quintal Viro couro Certeza se tornaram morte Par de espírito, me deixou mais sorte Me sinto bem, é só mais uma noite Licor de quebrado, eu alcanço o estoque Dinheiro é importante, manter cheio o pote Novo pra sul, lá eu acho meu norte Eu tô no piloto, cheguei Mazzarop Jesus no city, persiga as notas Dominique Boa cal nesse flow, low kick Focado no problema, ela chapa igual uma hippie Melhoria de fato é o corre, não para É o punch, é o corte do cempo mais raro Porque é o barato Sempre sai cara, eu tiro do branco Dizia Romário Uma morte natural, guerreia igual Dário Fica essa moldura na tela Vida no quadro, a vingança é doce Mas o motivo é amargo Acerto de contas, o acerto tá pago Não é Kansas, é Kansas SP-011, pior que Chicago Nas chamas, um jumper Muglek é gris, o punch paquião Pega a fita com a mão Fica olhando pra ela Dá umas balançadas com a cabeça Tipo afirmativo mesmo, tá ligado Tipo é esse bagulho